O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta sexta-feira, 13 de setembro, a construção das primeiras 109 unidades do programa Fábrica de Escolas do Amanhã, que funcionarão em turno único. Esse projeto que a gente lança hoje, está publicado na licitação dessas primeiras 109 escolas, 109 novas escolas, as obras, está publicado hoje já no Diário Oficial, ele é fruto de um trabalho de muito tempo, de um esforço multidisciplinar, multidigrante da Prefeitura. Então, eu queria muito agradecer aqui a equipe da Inub, na figura do Armando, que se lembrou o papel fantástico ali. Queria agradecer o Oscar Fajardo, que está ali no canto, que foi quem desenvolveu o projeto. O time da Casa Civil, sob o comando do Pedro ali, o Carlos Gias, o Jean, que foi uma turma que se dedicou a ele também. O time da Educação, queria cumprimentar aqui o Eduardo de Padua, que, enfim, representou a Cláudia nessas exaustivas de reuniões. Esse time liderado pela Cláudia, que desde o início, e isso foi o que mais me encantou na Cláudia desde o início, jamais, apesar de vir de fora, enfim, não conhecer no detalhe a Secretaria de Educação no início, nem a cidade, de maneira profunda, a Cláudia, rapidinho, ela pegou o clima do Rio de Janeiro, quais eram as prioridades dessa cidade, as áreas mais importantes de serem atendidas, teve um olhar claro para essas populações que ela chama aqui de mais vulneráveis, quando cria ali as escolas do amanhã, como um dos seus primeiros projetos. Esse é um avanço dessa rede municipal de ensino, desse comando que está aqui. Quando a gente introduz a meritocracia, e a meritocracia não tira salário de ninguém, não tira benefícios do ninguém, ao contrário, ela premia quem vai melhor. Se a lógica da gente for dizer o seguinte, primeiro, a única coisa que eu disse é que acabou a aprovação automática, que a vida não é feita de aprovação automática, todo mundo na vida é testado. Esse foi um argumento da eleição, eu dizia isso em 2008, o tempo todo você é testado, você vai lá para um emprego, você é testado, você vai no concurso, você faz uma prova, você é promovido, você está sendo permanentemente testado no seu emprego, a vida da gente é feita disso. Não dá, e eu disse isso muito claramente para o comando, para o movimento grevista, não há hipótese da gente acabar com a meritocracia da rede municipal de ensino. Tem que adaptar, tem que ajustar, tem que flexibilizar uma coisa, ajeitar outra, isso aí é discussão de vocês, mas nós vamos sim avaliar o desempenho das escolas. Precisa ser levado em consideração alguns elementos, vamos classificar realidades distintas, isso tudo faz parte do processo e da discussão. A gente não pode aceitar, eu quero dizer, eu estou dizendo isso muito claro, porque eu disse isso durante a greve, ao comando do movimento grevista, e vou repetir isso até o fim dos dias, porque tem certas coisas que eu não vou ceder, porque eu fui eleito dizendo que eu ia fazer isso. E a maior parte da população me elegeu ouvindo eu dizer isso. Em 2008 e agora? Mas esse modelo é um modelo que não é. Na Cláudia não, esse é um modelo do meu governo. Eu sou avaliado, eu sou testado, eu tenho que passar pelas urnas, todo mundo é avaliado, é testado, e a rede municipal do ensino também tem que ser testada e avaliada. A gente tem que testar e avaliar as nossas crianças, para que elas se preparem de fato para a vida. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente tem muito orgulho do que a rede municipal do ensino no Rio vem fazendo ao longo da história. A rede municipal do ensino, toda vez que a gente faz pesquisa, desde o início do governo, ela é muito bem avaliada. Citando o Leonel Brizola, Eduardo Paes fala na verdadeira revolução que acontecerá na educação no município do Rio de Janeiro. Eu não podia deixar de passar essa mensagem, porque a gente está dando mais um passo fundamental aqui hoje. Eu confesso, inspirado pelo Brizola, quando desenvolve o programa do CERP, porque muita gente critica o velho Leonel, e eu não consigo criticar o velho Leonel. Mas é o seguinte, se a gente for pensar, você tinha ali um simbolismo político. Como é que o margem não era assim? O CERP devia ter sido assado, o projeto Oscar Niemeyer era mais assim ou assado. Mas você teve ali, talvez pela primeira vez, uma sinalização, uma vocalização política importante, dizendo, ó, essa é a prioridade, eu vou gastar um dinheiro forte, que eu podia fazer outras coisas, construindo escolas, entendendo que as escolas, elas são espaços de aprendizado, mas na situação social que o Brasil vive, imagina, estou falando aqui de, sei lá, 82, 83, 30 anos atrás, imagina, olha o Brasil, nos últimos 10, 15, 20 anos, o que é que mudou? Essa situação ainda é crítica hoje, com essas igualdades, com essas vulnerabilidades todas, imagina isso há 30 anos atrás. Você tinha uma sinalização, por exemplo, eu comecei a colocar no Brizola, e talvez o que tivesse me encantado tenha sido a coisa de priorizar a educação e ter vocalizado isso, porque a gente só prioriza e não vocaliza, ele vocalizou isso muito claramente. De novo, eu quero discutir o projeto pedagógico dos CIEPS, outras coisas do Brizola, que ele fez aqui e lá, para nos gerar um debate político, mas a gente avança aqui, quando ele diz assim, porque tinha uma historinha, para ter educação, mas não era tão assombro professor, não é mais assim, a gente sabe que não é mais assim, você precisa ter professor, professor bom, professor feliz, professor satisfeito, reconhecido, mas precisa ter estrutura, precisa dispor dos meios tecnológicos, ninguém está mais falando, se a gente não acabar com essa exclusão digital que a gente vive no Brasil, as nossas crianças partem sempre de uma enorme desvantagem. Então, esse projeto, que a gente faz com muita alegria, ele é absolutamente decisivo para que a gente possa fazer uma coisa mais importante ainda, que é isso, que é turno único de verdade. Escola interintegral, a criança fica 10 horas, 9 horas na escola, isso permite o pai e a mãe trabalhar, que é sempre a coisa mais tradicional que a gente fala, permite também o pai e a mãe terem seus filhos bem educados. Nesse programa, a gente vai tocar com muita disposição, a gente precisa desse debate sobre aquilo, isso não é fruto ou consequência, perdão, do movimento grevista que a gente viveu agora, ele mostra como é que a gente, que os pleitos encaminhados pelo movimento grevista, já estavam interessados pela prefeitura há algum tempo. Ninguém licita essa quantidade de escolas, faz um projeto dessa qualidade, identifica tantas áreas da cidade em 35 dias de greve. Um processo para isso, para diminuir o número de crianças em sala de aula, para botar em turno único, para dar mais tranquilidade ao professor, se dedicar àquelas crianças, acompanhar o seu desenvolvimento, para climatizar as salas de aula. Quando a gente disse, a Cláudia disse que nos dois escolas, com a sala de aula, eu também não, mas o fato é que todo mundo tem a condição da noite, faz parte da vida, vamos em frente para os ambientes, estão climatizados. Então, é uma honra enorme a gente poder estar desenvolvendo esse projeto. Ele é um, eu diria que é um processo de transformação na educação brasileira, olhando inclusive os erros vividos no passado, uma grande cidade como o Rio de Janeiro, conduzir um processo como esse, de maneira séria, se a gente tiver isso como uma agenda permanente dessa secretária, independente do prefeito que aqui está sentado, da secretária que ali está sentada, e a Dilma tomou uma atitude muito correta quando destinou os recursos do Jorge do Preção, majoritariamente para a educação, que eu vou até botar um pouquinho na saúde também, que é caro pra caramba, assentando essa saúde. Mas quando ela diz isso, é o seguinte, esse orçamento da educação, ele é fatalmente, porque é positivo, crescente. E isso vai permitir que a gente esteja aqui só iniciando uma verdadeira revolução, que é o único jeito desse país pra frente. A gente pode minimizar os problemas, não vai conversar aqui de politiqueiro, mas a gente pode minimizar os problemas, a gente pode até doar os sofrimentos com políticas compensatórias, com melhor prestação de serviços públicos, mas o jeito de estar certo é qualificar as pessoas, é educar as pessoas, é preparar as pessoas. A chance desse país, com todas as suas qualidades, com o seu soft power aqui, poder avançar educando as nossas crenças. E a cidade do Rio de Janeiro vai ser referência nisso, porque a gente está construindo, vocês estão construindo bases sólidas que tornam esse caminho irreversível. E o nome das escolas da manhã é por isso. Qual foi o primeiro problema que a gente fez pra mexer com quem mais precisa? Foi a escola da manhã. A gente quer mexer com todo mundo que mais precisa, todo mundo que mais precisa é com a escola pública. Então, que vocês possam se lembrar desse momento lá da frente, dizendo aqui começou ou se consolidou uma verdadeira revolução no amanhã das nossas crianças, da nossa cidade, do nosso país. Muito obrigado e parabéns a vocês. Aplausos. Tchau.